O que você diz? Ei mãe... Ei mãe... Tô vivo. Tô vivo? Sim, é o nome do meu blog. Ei mãe, tô vivo. Ei mãe, tô vivo. Ei mãe, tô vivo. Ei mãe... Ei mãe, tô vivo. É Brasiles? Não gosto da pasta não, meu amigo. Lá, aquela praia chama... Cabaque. Cabaque. Acampamento já armado, Brasiles. Eu tô aqui, tipo, bem perto da água. Então se chover muito, é perigoso até molhar a água e entrar lá e vagir. Mas bora né, meu amigo, que o negócio só começou. Ainda tem muita subida. Alô Brasiles! Aqui quem fala é o Ilê. Um espécie físico natural de saúde de casa que eu mostrei nas costas com o intuito de rodar o mundo. E estou de volta a Fatihê, mas por um milésimo de segundo. Estou à procura da Otogar. Otogar, que é, nada mais é do que a rodoviária aqui da Turquia. Eu quero pegar um ônibus, um minibus, para Olympus. O meu próximo destino na Turquia, Olympus. Agora eu preciso achar a Otogar. Ah, tá pra lá. E aí, de lá, eu continuo o meu caminho. Pra tentar acampar na praia. Vamos ver se eu vou conseguir. Vamos que vamos. Pra variar, já deu aquela errada de caminho, né. Mas agora eu tenho que descobrir qual ônibus vai para Olympus. Qual dessas empresas, ou Camila, como Cali, ou qualquer outro que eu ainda não peguei. Perguntar, né, Brasil. Quem tem boca, vai a Olympus. Obrigado. Obrigado. Alô, Brasiles. Tudo bom? Aqui estou eu, em Kaş. Não Kaş, em Kaş. Na Turquia, ainda a Riviera Turca. Firme e forte no meu ideal de percorrer a costa antes de sair da Turquia. E eu conto como é que eu vim parar aqui, num post lá no blog. Vou deixar a descrição aqui. Eu estou fazendo agora, todo dia, um diário. Estou contando o meu dia. Voltei até essa prática. Espero que eu continue firme e forte escrevendo todos os dias, ou pelo menos, sei lá, o resumo da minha semana no blog, tá certo? Então vou deixar a descrição aqui embaixo. Pode entrar aqui e ler como é que eu vim parar aqui em Kaş. Eu conto um pouquinho no diário passado, mas eu conto detalhadamente lá, todo descrevendo como é que está sendo o meu dia a dia, o meu diário de viagem. Beleza? Aqui sou eu em Kaş, nesse camping. Olha que da hora. Uma vibezinha muito boa. Vou mostrar um pouquinho dele. Gravei algumas cenas. Mas antes disso, Brasiles, antes disso, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo. Já! A gente já entra com os dois pés chutando esse like, Brasiles. E no final, deixe seu comentário aqui, meu querido. Eu quero saber sua opinião. Eu quero saber quem é você. O que você está achando dessa viagem. Para onde você quer que eu vá. Entendeu? Como você quer que eu me lasque. Porque só acontece perrengue nessa viagem. Mas beleza. Se inscreve, tá certo? Se inscreve aqui. Aperta a notificação para você receber vídeo assim que chegar vídeo novo. Receber notificação assim que chegar vídeo novo. Tá certo, Brasiles? Olha aí. Vocês me deixam cabulado. Brasiles, vocês me deixam confuso. Estou confundindo as coisas, as palavras. Como sempre. Mas beleza. Vamos ver esse hostel aqui agora como é que é. O hostel está aqui. O hostel está aqui. Então, a gente dorme nas barracas aqui com essa vista horrorosa. Como todas as vistas aqui da Turquia. Não é uma mais feia que a outra. Meu Deus do céu. E essa em especial, quando eu acordei ontem. Acordei não. Quando eu estava vindo ontem de viagem, de ônibus. Fiquei surpreso pra caramba com o que eu estava vendo. Sério. Foi uma das estradas mais bonitas que eu já vi na minha vida. Meu Deus, eu não estou acreditando que eu estou vendo. Sério. Eu estou um pouco retardado. Como pode ser tão bonito? Olha essa água. Olha essa vista. Como é que pode? Nossa, só de fechar o olho eu lembro da cena. Música Dos carros, do céu, do mar, da construção toda do cenário. Que lugar incrível. Esse hostel aqui eu paguei 30 liras com minha barraca. Se você ficar com a barraca deles é 50 liras. Achei salgado o preço. Mas é mais ou menos o preço dos campings no Brasil. É que eu já paguei tão mais barato em camping que eu acho caro esse aqui. Mas eu resolvi ficar no camping aqui. Porque ontem eu cheguei sem comida. Eu não comprei nenhuma comida no supermercado como sempre. Esse negócio de camping está me confundindo. Eu estou esquecendo de comprar comida. E aí eu falei, não, eu não posso ficar na praia porque eu não tenho o que comer. E já é tarde e não vou conseguir achar nenhum supermercado. Então eu teria que descobrir ainda o mercadinho, o supermercado para comprar alguma coisa. Depois preparar e tal. Eu falei, não, eu vou ficar lá no camping. Porque eu achava que aqui tinha café da manhã incluído. Mas não, não tem café da manhã incluído. Pagava a parte. Mas eu acabei não pagando. Mas comia aqui uns lanchinhos baratinhos que eles vendem aqui. E aí, beleza. Eu dormi aqui no conforto tal. Eu precisava também usar o wi-fi, a internet. Para eu poder atualizar meu Instagram. Atualizar, terminar de editar o vídeo. Para lançar no canal, essas coisas. Então a internet é sempre importante. Mas agora eu estou indo para Olimpos. Meu primeiro destino que eu acabei parando aqui. Por forças maiores. Como eu contei para vocês aí. Já como vocês viram. Acabei comprando uma passagem para Caixa. Ao invés de Olimpos. Porque Olimpos não tinha mais. Então eu vim parar aqui em Caixa. Mas agora eu estou indo para Olimpos. Que é meu destino final. Destino final não. Meu destino de hoje. Então vamos que vamos. Simbora. Olha essas tumbas aqui em Brasília. Caramba, olha para isso. Não sei de quem é. Mas a pessoa era importante. Devia ter muitos seguidores no Instagram. Porque olha para isso, cara. E você achando o caixão preto chique, né? Isso aqui é chique, meu amigo.